Qual papel que a gente tem que utilizar para estar fazendo as etiquetas? Geralmente essas etiquetas a gente precisa que elas sejam adesivas Então você vai precisar aí de um papel adesivo para fazer as etiquetas Qual papel é esse? Não existe gente um padrão, não existe um papel certo e um papel errado Você vai precisar de um papel que tem uma boa aderência adesiva E que tem uma impressão de qualidade Aqui qual papel que eu uso para fazer as etiquetas? Gente, 99% das minhas etiquetas são feitas no papel fotográfico adesivo O papel glossy Tem muita gente que fica assim, graze, mas vai desbotar Graze, mas vai sair Deixa eu falar uma coisinha para você Quando eu fecho a etiqueta escolar com o cliente Geralmente eu converso com o cliente para ele fechar um pacote de etiqueta escolar Para que? Para que sobre um pouquinho de etiqueta Para ele repor a etiqueta com o tempo Caso ela desbote, caso molhe e ela comece a soltar A gente tem a opção de trabalhar com o vinil adesivo e com o gloss adesivo Mas o valor do vinil adesivo, gente, às vezes fica tão alto Que o cliente opta por trabalhar com o gloss Eu tenho as duas opções, mas assim, a grande maioria dos meus clientes preferem o papel gloss adesivo Pela qualidade da impressão e também pelo preço final da etiqueta O gloss é muito mais barato do que o vinil E aí